Olá pessoal, tudo bem? Eu estou bem, graças a Deus Fazer um videozinho aí De uma nova moto que eu peguei agora esses dias Pesquisando aí sobre motos de baixa cilindrada É que a tendência, as minhas necessidades Acabei vendo aí na Intruder uma motinha bacana Pra utilizar no dia a dia E estou bastante satisfeito assim, sabe? Com o que a moto entrega assim Ela é uma motinha bem espertinha aí no dia a dia, no trânsito É muito ágil, sabe? Pequena, né? Econômica, muito econômica mesmo O design dela aí é muito bonito, né? Uma custom de baixa cilindrada Aí sim que tem um... Toda cromadinha, toda bonitinha, né? Chama atenção Então, é... Entre pegar uma CG ou outra moto Eu optei pela Intruder Encontrei essa aí, ó Essa é uma Intruder 2010 Ela está bem cuidadinha, bem bonitinha E aí como eu já tenho a Saara já Minha Saarona está aqui, ó A Saara é... Vou deixar ela mais pra viagens, né? Deixar ela mais pra... Pra sair final de semana Pra dar uma viajada Porque é uma moto forte, né? Aí pro dia a dia Segundo aí o meu gosto, né? Eu... Me apaixonei pela Intruder 125 E estou bem contente com ela, sabe? Ela tem uma mecânica bem... Bem fácil, né? É... Baixa manutenção, né? Praticamente é óleo e filtro, né? É... Assim... É muito boa mesmo Tanto que até os correios A gente vê eles andando por aí Com as Intruder, né? Isso já é um sinal de que a moto garante, né? E aí foi a minha escolha aí Acredito que foi bem feita, né? E pra quem tem a ideia De pegar uma Intruderzinha aí, ó Matinho, bacana mesmo, sabe? Não é forte, assim Não é... Não é igual andar nessa área aqui Que essa área é forte pra danar, né? Responde bem na estrada, tudo A Intruder já é pra você andar de boa, né? O máximo dela aí Deve ser uns 100 por hora aí A gente vê que o motorzinho Ele... É prático Tudo na cidade Mas tem que ir de boa, né? Não dá pra exigir demais De uma moto de 125 cilindradas, né? Uma moto de pequeno porte, né? Mas olha, ela... O manual diz que faz de 37 por litro, né? Eu acredito que faça isso Até 40, né? Você esquece que tem que abastecer a moto, né? É muito econômica mesmo Bem bacana, né? Então tá aí Uma boa opção Dá pra fazer Pequenas viagens com ela Se a pessoa quiser, né? Basta você... Não ter pressa, né? Você... Colocar a moto na estrada Tem que pensar que você... É... Pra passear Pra curtir Nada... A velocidade Ela empolga Mas nem tudo é... Tem que respeitar a moto também, né? Então eu vou dar uma ligadinha nela aqui, ó Olha aí, ó Que belezinha, ó Então eu tenho um cunhado meu Que ele já tem Já uma intruderzinha Aí, baseado na experiência Vendo ele no dia a dia Acabei, né? Pegando uma pra mim também, né? Tanto que eu gosto, assim, né? Ela lembra muito Já tive virago já 250 Ela lembra, assim, o estilozinho Bem de virago, assim Uma coisinha bem bacana, né? Tô muito contente mesmo E aí? Pra quem Almeja aí Pegar uma intruderzinha Uma boa moto Pode pegar aí Que você vai ser feliz Com certeza Minha Sara tá ali Agora ela tem uma companheira aí Bacana, né? Beleza? Grande abraço Obrigado por assistir os meus vídeos Até mais